o pessoal tudo bem então olha só vamos fazer um vaso para pendurar certo de tecido então o formato que eu quero é um coração já cortei aqui ó aqui era uma perna de calça jeans certo que eu vou fazer vou precisar de dois pedaços desse aqui então vamos cortar mais um passando o dedinho aqui ó então pessoal temos dois pedaços aqui ó o maior e o menor certo e um pedaço assim ó de arame galvanizado torcido certo que vai ficar aqui e agora eu vou só preparar a massa ó pessoal aqui tem dois copos de cimento e dois de argamassa certo e vamos aqui tá aqui ó e aí vamos misturar tudo eu fiz dois por dois mas vamos botar para remover um por um você vê que sabe então a massa fica assim ó os tecidos já que tá aqui umedecidos vamos tirar o maior Ó pessoal, com arame vamos colocar aqui ó, colocar a massa. Pegar o menor, colocar em cima e ajeitando. Ó pessoal, é aqui que eu peguei uns pedaços de sacola, porque eu vou enrolar isso aqui. Com esse cano eu vou colocar aqui para fazer a drenagem onde a água vai passar. Com esse outro pedaço aqui eu vou colocar aqui por baixo. E aqui é só encher. Não tem muito segredo, se quiser abrir mais aqui que eu vou abrir mais. É só colocar mais plástico. Vamos usar bem a ver. Aí dessa forma aqui. Deixa por 24 horas. Espera secar na sombra pessoal. Certo? Ó pessoal, quando tirar vai ficar assim. Fica como se fosse uma concha, até que fica interessante. Fica bonito, resistente. Ó dentro. Certo? Certo? E agora vamos só terminar esse acabamento aqui ó. Aqui também. Aproveita e impermeabilize também por dentro se quiser. E aí? 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 Vou passar aqui por trás também, para reforçá-lo. Só coloquei aqui um pouquinho a nata mais grossa de cimento e vamos decorar aqui, faz uns arabesco Não precisa ser muito perfeitinho Então pessoal, é só isso aqui. Esperamos secar por 24 horas essa decoração e vamos partir para a pintura. Só volto agora com a pintura, mostrar a vocês. Pessoal, olha só, ela secou aqui, eu resolvi mostrar a vocês como é que eu tiro, eu desenformo ela, né? Eu tiro os plásticos, essas coisas e mostrar que realmente é resistente. É desse jeito aqui, fica firme, certo? E eu vou fazer essa mesma coisa nesse outro aqui. Agora a pintura vai ficar a critério de vocês, certo? Olha aí pessoal, que bacana que ficou o nosso vaso para pendurar, ficou rústico, certo? Não vou plantar pelo fato que aqui é uma encomenda, certo? A pessoa me encomendou 12 vasos para parede rústico em formato de concha, certo? E deu esse resultado aqui. Aí vezes dois, super resistente de tecido, certo? Dá para plantar o que for. Então, para dar esse tom aqui, eu pintei ele de branco. Você pode estar pintando o branco de tecido, o branco para parede, qualquer tipo de tinta branca, certo? E aqui eu coloquei duas colheres de café solúvel, certo? E quatro colheres de cola branca e uma colher de água. Aí fui dando esse efeito aqui madeira, certo? Quando terminei tudo, dei uma de mão só, uma jateada de spray, verniz em spray, certo? E deu isso aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Muito mesmo. Foi feito com muito carinho. Então, quem já gostou, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação para novos vídeos. Deixe um comentário lá embaixo. E me diz realmente se vocês gostaram. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, pessoal. É muito importante para fortalecer o nosso canal, certo? Beijo e até o próximo passo a passo. E aí E aí E aí E aí E aí